Eu tava querendo rever esse topo 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 Dia de Atlético é dia de vlog aqui no canal Então bora acompanhar comigo o jogo de Atlético e Libertar Pela quinta rodada do Grupo G da Libertadores Já aqui dentro do estádio, ainda faltam quase duas horas pro jogo Mas o time de Libertar também já tá aqui Estão ali no campo dando uma olhada, fazendo um reconhecimento E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.